Olá, caríssimos seguidores do Caronline.tv Temos aqui na apresentação da nova motorização do Mazda 3 Agora finalmente em Portugal com o motor diesel Antigamente só havia o motor 1500 a gasolina com 100 cv E agora temos também a versão diesel Que já existia no Mazda 2 e no Mazda C6 III Portanto é o 1500 diesel com 105 cv E finalmente este segmento C da Mazda vai ter a motorização Que em Portugal acaba por ter mais saída um bocado também Por ignorância, porque o motor a gasolina é brilhante E funciona muito bem a nível de custos e de preço Mas como em Portugal ainda se dá muita importância ao motor a diesel A Mazda decidiu e muito bem tentar acompanhar esta tendência O motor tem 105 cv Que estão disponíveis às 4000 rotações Para um diesel Revela logo aqui a personalidade de rotativo quase a gasolina Muito atípico para um diesel Tem 270 Nm de binário E basicamente temos um motor muito redondinho Ele roda bastante bem Tem pouquíssimas vibrações É muito suave E realmente acho que completa muito bem este carro Este lançamento também inclui Finalmente também o aparecimento do Sedan Portanto do 3 volumes do Mazda 3 Que eles chamam CS Coupé Style O carro continua muito bem sonorizado Mesmo com estas antes 18 polegadas O pneu ficou mais baixo perfil Mas continua muito bem sonorizado nos buracos e tudo mais Falando em preços A versão a gasolina Que tinha preços compreendidos entre os 18 a 19 mil euros A versão agora a diesel Vê os preços passarem dos 27 para os 34 mil euros Que ainda assim está ou igual à concorrência Ou abaixo da concorrência A concorrência que é o Golf O Astra Tivik Que é o líder de vendas Portanto eu acho que a nível de preço Este Mazda 3 Coloque-se aqui num patamar também muito interessante A nível de capacidade das bagageiras Entre o Coupé Sedan e o hatchback Estamos aqui a falar de 364 litros para a versão hatchback E 400 e quase 20 litros para a versão Coupé